Olá a todos, hoje vou trazer-vos um tutorial de preparação de pele e vou mostrar-vos como é que eu tenho preparado a minha pele ultimamente e os produtos que eu tenho usado. Se quiserem então saber como é que eu costumo preparar a minha pele e que produtos é que estou a usar neste momento, continuem a assistir. Vamos então começar. Começo sempre por fazer uma limpeza de pele com umas toalhitas, neste caso são as da Cien, estas são para peles secas e sensíveis. É assim, a minha pele não é seca, como vocês já devem saber, mas agora no inverno tem zonas em que a pele é seca e então eu gosto antes de usar assim umas toalhitas para pele sensível e seca porque acho que acaba por dar uma hidratação a mais à pele que ela precisa nesta altura do ano. Então, vem aqui a toalhita e começa assim por limpar a minha pele. Não é preciso ser uma limpeza muito profunda, só mesmo para retirar assim restinhos de maquilhagem e excesso de oleosidade que a pele possa ter. O próximo passo é o creme hidratante. Vocês já viram no último vídeo que este é o creme hidratante que eu estou a usar atualmente que é o Fotoderm Spot 50+, porque ele é branco e não acrescenta cor à minha pele. E como eu vou fazer uma preparação de pele com base, assim tenho a certeza que a base vai ficar da cor da minha pele. E vou aplicar assim com os dedos para fora. Agora vou aplicar o primer. Este é o da Make Up For Ever, o UV Prime. Ele tem um fator de proteção 30 e diz que é Color Correction. Ele já vai ajudar a corrigir algumas tonalidades diferentes que eu tenho ao longo da minha pele. Por exemplo, aqui as manchas e vermelhidões. Vou aplicar assim um bocadinho e vou colocar por todo o rosto e vou espalhar mesmo com os dedos. Aqui nesta zona, no nariz, no queixo, aqui e na testa. Agora, o próximo passo vai ser o corrector e eu vou fazer uma mistura. Primeiro vou aplicar este aqui da Catrice que vocês já sabem que eu adoro. E vou aplicar com a minha Beauty Blender. Ela já está molhadinha, já está úmida, aliás, não é molhadinha. Não pode ficar demasiado molhada, é só úmida. E é muito fofinha e eu gosto muito dela. Eu vou mesmo buscar assim ao pote porque isto já está difícil. E vou aplicar aqui por baixo, por baixo mesmo aqui dos olhos. Porque por vezes eu fico muito vermelha aqui nesta zona. E isto já vai ajudar a corrigir. Também fico às vezes com este cantinho aqui vermelho. Não sei se vocês também são assim. Também podemos aplicar com o dedo. Eu tiro assim um bocadinho. Vou pôr aqui também no queixo, onde eu também costumo ficar bastante vermelho. Não sei porquê. Aqui. Na testa. Com a ajuda da Beauty Blender eu espalho tudo. Aqui. Agora vou usar este aqui da Estée Lauder. Este é o Double Wear. Eu gosto muito dele. Eu sinceramente quando vi a textura dele não dava nada por ele. E depois vi que era totalmente mentira. E vou aplicar mais aqui assim na zona das olheiras. E aqui. E em algumas imperfeições que possa ter. Vamos então passar à base. A base eu vou fazer uma mistura que eu tenho andado a adorar. Vocês também já me viram usar aqui. Que é esta da Mary Kay, a Beige 4. Para peles oleosas. E esta aqui da Catrice, All Matte. Ela é a Nude Beige. Esta diz que é a All Matte Plus. Vocês já me ouviram falar dela. Agora com pequenas batidinhas. E a arrastar ao mesmo tempo. Vou aplicar a base por todo o rosto. Não esqueçam aqui esta zona. Olhos. Faço assim pequenas batidinhas. Aqui junto às minhas marcas também. Eu aí na câmera devo estar a parecer demasiado branca. Mas não. Isto está tudo bem. Eu prometo. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Eu pareço um fantasma. Mas eu não sou fantasma. Eu passo mesmo assim por cima dos lábios. Até é bom para quem quiser corrigi-los. Aumentá-los ou diminui-los. Isto é muito bom passar assim por baixo. Por cima ali. Base aplicada. Está na hora de aplicar o pó. Eu vou aplicar este translúcido. O da Mimimi. O Flawless. Ele está todo partido. Não se assustem. Mas. Vocês já viram esta imagem. Mas eu vou mostrar-vos outra vez. Eu já devia ter tratado disto. Mas eu tenho-me esquecido. E pronto. Eu vou aplicar mesmo com a Beauty Blender. Eu pressiono assim a Beauty Blender contra o pó. Sacudo o excesso. Faço exatamente a mesma coisa que costumo fazer com o pincel. Mas eu gosto de fazer isto. Porque há zonas do meu rosto em que eu fico mesmo muito oleosa. No verão chego mesmo a transpirar. Que é aqui na zona dos lábios. E aqui na zona dos olhos. Mesmo quando uso por exemplo óculos de sol. Fico sempre ali com umas marcas. Mas então eu gosto de fazer isto. Que é eu pressiono aqui o pó compacto. Só nesta zona. E arrasto para tirar o excesso. Assim na zona dos olhos. Aqui deste lado também. Pressiono. E depois se for necessário arrasto. Aqui no nariz. Centro da testa. E como eu disse aqui. Se a vossa pele for mais seca. Se não for nada oleosa. Se calhar vocês não precisam de aplicar tanto. Agora para não parecer tão uniforme. Eu vou aplicar este pó de L'Oreal. O Glam Bronze. Ele diz mesmo que é para peles claras. Ou seja. A tonalidade que deixa já não é demasiado escura. E ele tem aqui por baixo um pincel. Mas eu sinceramente nunca o usei. Ele ainda está com o plásticozinho colocado. E tem um espelhinho. E aqui o pó. Vou pegar num pincel assim. Dua Fiber. Este é o da Real Techniques. O... Stippling Brush. E eu vou passar assim um bocadinho no pó. Por ele todo. E vou aplicar aqui assim. Nas minhas têmporas. Eu vou dar um bocadinho de cor ao meu rosto. Vou aplicar aqui assim um bocadinho. Mas bater. Aqui por baixo. Eu vou fazer um contorno. Mas não é um contorno. Eu vou dar um ar ao meu rosto. Um ar de... De bronze. Não é propriamente um contorno. Mas vou contorná-lo. Por cima deste bronze. Que eu dei ao meu rosto. Eu ainda vou aplicar outro. Que é este aqui. Da Mi Mi Mi. Ele é o Blush Me. E é um blush. Mas é um blush assim castanho. Com... Tem um brilho muito... Muito que estão a ver. Ele tem um brilho assim... Muito bonito. E temos que ter muito cuidado a aplicá-lo. Porque ele é muito pigmentado. Temos mesmo que ter muito cuidado. Então eu vou tirar só assim um bocadinho. Sacudo. E vou aplicar no contorno. Ele tem um brilho. Mas atenção. Eu não vou aplicar muito. Porque normalmente no contorno não se aplica brilho. Mas eu vou só aplicar um bocadinho. E dar um bocadinho mais de cor. Se for preciso tirar assim o excesso numa toalhinha. E vou contornar assim o meu rosto aqui nesta zona. Ele também já traz um pincelzinho. Que diz Mi Mi Mi. Passando ao blush. Propriamente dito. Um ar rosadinho. Eu vou aplicar este aqui da Flor Mar. Porque eu gosto bastante dele. Ele é... Ele dá um ar mais quente ao rosto. Agora nesta altura. Ele já tem assim um brilho. Como podem ver. E tem um ar dourado também. Tem ali umas zonas em que é dourado. Vai ficar muito bem. Para agora para o inverno. E então eu vou aplicar assim com um pincel. Mais ou menos achatado. Mas fofinho. Este é da Kiko. E vou aplicar aqui. Faço assim aquele sorrisinho. Sorrisinho que eu já vos ensinei. E vou aplicar aqui nas maçãs do rosto. A tocar em cima do contorno. Ou bronze que vocês colocaram. Aqui assim. Eles têm que ficar os dois sobrepostos. Se for preciso vocês façam a própria mistura com o pincel. Não se pode notar a diferença. E vou fazer do outro lado igual. Não posso esquecer do nariz. Eu gosto de contornar o nariz. Gosto que ele fique mais a fim de fininho. Porque eu tenho esta cana aqui do nariz bastante larga. E tenho um nariz de papagaio. E então eu vou usar este aqui da Peggy Size. Também vocês já me viram usar bastantes vezes. Eu vou usá-lo com um pincel assim oblíquo. Pequeninho. Vou pegando um bocadinho. E vou fazer o contorno. E depois vou esfumar tudo. Então eu olho em frente para o espelho. Eu tenho aqui um espelho em baixo. Eu vou olhar de frente. E vou fazer assim das sobrancelhas. Uma linha até aqui ao nariz. Tenha muito cuidado. Porque esta linha é o que vai definir mesmo. Se o vosso nariz vai ficar direito ou torto. Vou colocar aqui um bocadinho. E aqui também. Isto porque você já vos disse. Acho eu. Que tudo que é escuro diminui. Tudo que é claro aumenta. Então eu quero que o meu nariz fique mais fino. Ou seja, as partes mais largas desapareçam. Agora com um pincel assim fofinho de esfumar. Eu vou esfumar tudo aquilo que acabei de fazer. Passo assim. Vou criar sombra aqui. Na parte lateral do nariz. Posso até usar os dedos. Aqui também. Vou fazer assim. Aqui. Aqui. Pronto. Como vocês viram. Eu já escureci aqui esta zona. Agora para terminar. Eu vou aplicar um bocadinho de iluminador. E eu vou usar este. Deste trio da Makeup Revolution. O Iconic Blush Bronzer Brighten. É o Smolder. Acho eu. E eu vou aplicar. O iluminador é este aqui do meio. E eu vou aplicar com um pincelzinho destes aqui de leque. E então eu vou molhar um bocadinho o meu pincel. E vou tirar um bocadinho do iluminador. Aplicar aqui assim um bocadinho. Eu faço mesmo esta subida aqui. E aplico acima da sobrancelha. Já alguém disse. E é verdade. O iluminador é uma coisa muito ingrata. Mas é muito bonito. Porque em fotografias fica muito lindo. Mas ao vivo. Às vezes parece que nem temos nada. Mas é muito bonito. Dá um ar assim mesmo. De radiante. Um bocadinho aqui no nariz. Aqui assim. No cimo da testa. Não é aqui no meio. É aqui no cimo. E pronto. É assim que eu preparo a minha pele. Como eu tenho preparado ultimamente. É verdade que as minhas rotinas vão mudando. Eu vou conhecendo produtos novos. E elas vão mudando. Mas para já é assim que ela costuma ficar. Eu agora vou acabar de arranjar os pormenores. E já aparece. Ficou o look final. Coloquei um batom e um rímel. E já está. Foi assim que ficou o look final. Vêem aqui o iluminador. E pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado da forma como eu preparo a minha pele. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Que isso é realmente o mais importante. Se vocês preparam a vossa pele de maneira diferente. Se usam outro produto que faça o mesmo efeito. Ou alguma coisa assim. Digam-me aí nos comentários. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Até quinta-feira. Tchau. Tchau.